Oi! É o ritmo do Frux, tá ligado? É o D.H.D.Tona, tá ligado? É o DJ Max, tá ligado? Foda o capacete, foda o capacete que não vem as pedradas, tá ligado? Só as bravas, só as bravas, tá ligado? Ela falou pra mim que não gosta de uma louca Ela falou pra mim que nem de funk ela gosta Fofoca, fofoca Ela tava no doze do singa, sentando na piroca Fofoca, fofoca Ela tava aqui no doze, sentando na piroca Fofoca, fofoca Ela tava aqui no doze, sentando na piroca Jogando a boceta no caralho Quicando a boceta no caralho, vai Jogando a boceta no caralho Vamos quebrar, vamos chegar, vamos chegar Jogando a boceta no caralho Quicando a boceta no caralho, vai Corae, você tá no caralho, que cara, você tá no cara É lá que é vara, ela cápica É lá que é vara, é lá que é vBe neighbors Eu vejo sal, Hayj Se você não reconheça Ela falou pra mim que não gosta de uma loca Ela falou pra mim que nem de funk ela gosta Fofoca, fofoca Ela tava no doze do singa sentando na piroca Fofoca, fofoca Ela tava aqui no doze sentando na piroca Fofoca, fofoca, ela tava aqui no 12, sentando na piranha Jogando a buceta no caralho, quicando a buceta no caralho, vai Jogando a buceta no caralho, vamos quebrar, vamos chegar, vamos chegar Jogando a buceta no caralho, quicando a buceta no caralho, vai Jogando a buceta no caralho, quicando a buceta no caralho Ela que vara, ela que pica, ela que vara, ela que pica Ela que agora, ela que pica, safadona, safadinha Ela que é vara, ela que pica Ela que agora, ela que pica, safadona, safadinha Ela que é vara, ela que pica, ela que pica, safadona, safadinha É o ritmo do frango, tá ligado? Serenade Olha o D.K. Detona, porra! Olha o D.K. Detona, caralho! É o DJ Max, tá ligado? Bota o capacete, bota o capacete que não pede, pedo Bota o capacete, bota o capacete, bota o capacete